E aí o Vilmar veio correndo aqui pra contar pra gente como é que está o coração desse povo, Vilmar. E aí, jogo decisivo. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade dessa segunda-feira. Exatamente, Eucária. Jogo muito decisivo, muito importante pro Paracatu hoje. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Quando teve o jogo aqui de ida, né? Aqui na cidade de Paracatu, no estádio Freino Alberto, o Paracatu e Guarani ficaram no empate em 1x1. O gol do Guarani foi marcado pelo atacante Tay Leon e o gol do Paracatu, marcado por Vinícius Caveira. E agora, Eucária, é o jogo de volta. O jogo mais importante da história do futebol paracatuense, pois pode garantir o acesso e garantir também o Paracatu na grande final. Por quê? As duas equipes que chegam à final têm o acesso garantido. E olha só, o Beraba já é o primeiro que garantiu o acesso, vencendo a equipe do Tupinambás na manhã de ontem. Domingo. Agora a gente fica nessa expectativa boa que possa ser o Lobo. Aí eu queria te perguntar, então, caso o Paracatu, e a gente torce pra que o resultado seja positivo, vença o Guarani hoje, ele já vai pra final com o Beraba? É isso? Isso, é o cara correto. A partida de hoje entre Guarani e Paracatu vai decidir essa equipe que vai pra grande final. Se o Paracatu vencer de 1x0, 2x0, 3x0, já garante aí essa vaga e garante também o acesso. A gente vai enfrentar uma equipe muito forte, né? Uma equipe que tem 94 anos de tradição. É o cara, a equipe do Guarani, né? Então, hoje o Paracatu vai ter um jogo muito difícil, mas a gente com a expectativa muito boa, né? A gente tá quase conseguindo o nosso principal objetivo. Mas vem fazendo também uma campanha bacana, né? Assim, trabalhando bem, como o Alisson falou aquele dia na entrevista. Exatamente. A expectativa está muito boa, porque acertaram na comissão técnica, enfim. A equipe está muito unida e isso faz toda a diferença. Com certeza, falou tudo, Eucária. A equipe muito unida, né? Realmente fazendo um trabalho diferenciado. E a gente com a expectativa boa que o Paracatu possa aí conseguir esse tão sonhado acesso, né? A torcida e tá junto com esse time, apoiando, né? Como eu falei, o jogo não será fácil, mas a gente acredita. O Paracatu tem feito bons resultados, principalmente fora de casa. E hoje eu acredito que não será diferente. Então, a partida será hoje, às 19h30, ao vivo, né? A Federação Mineira vai transmitir essa partida. Então, ao vivo pelo YouTube, no estádio Farião, na cidade de Divinópolis. Então, é convocar o 12º, né? É, o 12º, né? O 12º jogador, que somos nós, torcedores, pra acompanhar, portanto, a partir das 7 horas da noite, esse jogaço. E, se Deus quiser, com a vitória, não é mesmo, Vilmar? Com certeza, é o cara. Esse é o momento, né? De abraçar esse time, de abraçar esse projeto, né? Como eu já falei em algumas entrevistas. Imagina, né? O Paracatu conseguir aí o acesso, vai pro módulo 1. E depois, a primeira divisão, sabe quem tá? Atlético, Cruzeiro, América, né? Imagina a gente receber esses times aqui, né? Esses jogadores dessas equipes. Então, esse é o momento da torcida do Paracatu, né? Abraçar esse time, esse projeto, que tem dado muito certo. E eu acredito que vai dar, Lobo, 2x0. É isso aí. Então, eu cheguei a arrepiar, viu? Você tá entusiasmadíssimo. Espero que o time do Aê Paracatu entre em campo com esse entusiasmo aí, viu, Vilmar? Porque é ele que leva a gente pra frente. Com certeza, vai dar tudo certo. A gente abraça aí. Vamos juntos. Vamos, Lobo. É isso aí. E aí